Agora estejamos num tempo onde a mídia desenvolve muito mais um papel, a mídia é muito mais forte do que a gente pode imaginar e dentro de um tempo de, entre aspas, Páscoa, nós precisamos entender também o projeto de Deus neste negócio. E a primeira Páscoa começou lá, relatada para nós, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, trazendo para nós uma ideia de Páscoa que foi um tempo de libertação do povo de Israel que era escravo lá no Egito e Deus então usa com um braço forte o poder dele para tirar aquele povo daquela terra de escravidão para levar esse povo a uma vida nova, a ter a sua própria terra, a sua própria pátria. E nós, conhecedores como somos, sabemos muito bem que Israel ainda continua vivinho lá, tendo o seu território. A promessa de Deus permaneceu sobre aquele povo que deixou ser influenciado por esta Páscoa. E para nós, o que significa Páscoa? Para você, o que significa Páscoa? Páscoa é ovo de chocolate? Ninguém está dizendo que você não possa ter um momento. Tanto é que nós temos aqui todos os presentes que as crianças do Pepe ainda vão ter e tem bastante chocolate ali. É um momento para ser repensado? Sim, é. É um momento onde podemos trazer para as nossas crianças algum ensinamento? Também é. Mas para nós, no ponto de vista e no foco de Deus, o que é Páscoa? Páscoa no termo original hebraico é passagem, passar por cima. Mas passar por cima de quem? Se nós aprendemos na igreja justamente o contrário. Yuri, fecha a porta ali, não é só esquentar aqui, daqui a pouco vamos gastar dinheiro de varde, né? Isso, querido, obrigado. Páscoa não é uma coisa involuntária, tem um objetivo. Páscoa não é apenas uma celebração da morte de Jesus, porque nós não celebramos a morte de Jesus. Sim, choramos pelo ato da morte do Senhor Jesus. Embora a nossa pátria seja laica, ou seja, ela não está debaixo de um governo, de nenhum estado religioso, nós temos feriado, e sexta-feira, a chamada sexta-feira santa, é um feriado católico, o qual nós relembramos nesse dia, quando o Senhor Jesus morreu. Mas a morte de Jesus fez o que para a nossa vida? Se a morte de Jesus não tiver um foco claro, estabelecido, a Páscoa não vai chegar na nossa vida. Se não houver a morte, é impossível acontecer a ressurreição. Sem o conceito claro de que a morte produz vida, nós não podemos usufruir da vida. Ou podemos? A Páscoa é muito importante para os judeus, porque é uma festa deles lá atrás. Mas a Páscoa é importante para você hoje? A Páscoa tem algum significado para você hoje? Vamos ver o que a Bíblia fala dela? Se Páscoa significa ressurreição, nós não estamos aqui para celebrar um Cristo que morre. Estamos aqui para celebrar um Cristo que vive. Mas a morte de Jesus, pastor, é importante? Sim, ela é importante e celebramos todo primeiro domingo de manhã e à noite, na ceia do Senhor, porque é um memorial estabelecido por Deus, que todas as vezes que nos reunimos, celebramos a ceia do Senhor, recordamos o seu sacrifício. Mas a Páscoa não tem referência nenhuma com a morte. A Páscoa é a ressurreição. Por quê? Porque a morte é o fim de todos os homens. Onde vai acabar a sua vida? Eu não sei o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Mas uma coisa eu sei, a morte um dia vai te pegar na curva. Alguém de você aqui não vai morrer? É, você até pode pensar que não vai, que vai virar semente. Mas quando a morte bater na porta, você vai entender que você precisa morrer. Alguém não vai passar pela morte? Impossível, todos passaremos pela morte. Ora, então por que vamos celebrar algo que traz para nós a relevância de algo que nós não conseguimos fugir? Alguém pode ser livre da morte? Pode ou não? Que morte que nós podemos ser livre? A espiritual? A que traz um conceito de céu? A que revela para nós a vida? Não. Nós somos livres da morte se ressuscitarmos. Porque se não ressuscitarmos, nós padeceremos a morte. Pastor, o que significa a Páscoa, afinal de contas? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Texto sagrado traz para nós uma elucidação clara de que nós, os que conhecem a Palavra de Deus, precisamos testificar isso. E para você que já conhece ou para você que nunca ouviu, é bom relembrar e é bom saber dessa verdade. Por quê? Porque nós não estamos falando o que pode resolver na sua vida para o dia a dia. Nós estamos falando o que pode resolver na sua vida para a eternidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 12, ele diz assim, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que o texto sagrado está dizendo para nós? Nesta igreja, nessa cidade de Coríntios, tinha uma turma que dizia o quê? Jesus não ressuscitou. Nós gostamos e sabemos que Jesus morreu por nós. Sabemos que Jesus veio para salvar o mundo e morreu, dando a sua vida por nós. Mas, Paulo diz assim, eu ouvi dizer que no meio de vocês, tem um povo que não acredita que Jesus ressuscitou. E o que ele começa a dizer? Se Jesus não ressuscitou, a morte dele serve para nós? Vamos ver o que diz o texto? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Vã o que é? Não tem valor nenhum a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Ué, então a minha fé não se baseia na morte? É lógico que não. A minha fé se baseia na ressurreição. Ah, mas a minha se baseia na morte. Pois então a tua fé é vã, ela não serve para nada, ela não pode salvar sua vida, ela não pode mudar você. O que o texto está dizendo? 15. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo, se os mortos não ressuscitam, então por que nós estamos falando que Deus vai ressuscitar os mortos, ou que já ressuscitou o Seu Filho Jesus Cristo? 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Você não tem fé em nada? E ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, você não tem esperança para a sua vida. Por isso celebramos a Páscoa. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Porque as Escrituras dizem que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A nossa fé não é vã, porque não acreditamos num Deus morto. Acreditamos num Deus ressuscitado. E aí se cumpre a palavra, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ou seja, não tem valor nenhum. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, vocês não têm perdão dos seus pecados. 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Aqueles que morreram acreditando que Jesus ressuscitou, porque quando Ele virá, Ele trará ressurreição a todos os homens, também perecerão. 19. Se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, diz o texto sagrado, somos os mais infelizes de todos os homens. Querido, a ressurreição não traz para você, um leque apenas para você viver melhor neste mundo. A ressurreição traz para você, a certeza de uma vida eterna. a convicção plena de que o que é de Deus para nós, jamais poderá ser arrancado. E por que nós temos que morrer então, pastor? Já que se Jesus ressuscitou, nós temos a garantia da salvação, os nossos pecados estão perdoados. é porque você habita em um corpo de carne, ou é só eu que habito. E esse seu corpo de carne, a palavra diz que ele comete pecados. E a Bíblia diz que carne e sangue, contaminados com o pecado, não podem herdar o reino de Deus. Você não pode ir para o céu, você está limitado a este sistema e este mundo. Mas se você crer que Jesus ressuscitou dos mortos, a vida que Jesus tem lá no céu, virá sobre a sua vida aqui na terra. E dará garantia, ainda que você receba o pagamento do pecado que é a morte, nesse seu corpo de carne, quando Jesus voltar pela segunda vez, diz o texto sagrado, nós nos encontraremos com ele. Olha o que diz o versículo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, somos a descendência de um Adão pecador, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim todos receberão a vida de Cristo. 23. Cada um, porém, possui a própria ordem. Primeiro tem uma ordem disso. Como? Cristo é o primeiro ressuscitado que vem. Depois, as primícias são aqueles que já morreram, mas crendo que Jesus ressuscitou. E depois, os que são de Cristo, na sua vinda, a sua igreja. Nós os que cremos, não estou dizendo da igreja, aqui de quatro paredes, estamos falando das pessoas que creem que Jesus ressuscitou. ainda que você esteja vivendo em um corpo de carne, limitado pelo pecado, a vida de Cristo em você, vai conduzi-lo para ter uma vida espetacularmente cheia da presença de Deus. Essa é a garantia que a sua palavra dá para nós. Baseado no quê? Vamos abrir lá o texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Diz assim, a partir do primeiro versículo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o discípulo, mas o outro discípulo, correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez, para casa. A Bíblia diz que João, quando viu no sepulcro, não estava ali, mas um corpo, havia passado por entre, o tecido, que tinha enrolado aquele corpo, como uma munha, que eles faziam naquele tempo, para colocar ali, e no rosto, colocava um lenço, estava ali, tudo como que abafado, como se tivesse, sumido o corpo, dentro daquele, daquele tecido, e aquele pano, colocado no rosto de Jesus, do lado. E o texto sagrado diz, que eles não compreenderam ainda as escrituras, que era necessário que Jesus ressuscitasse, mas João, quando viu a cena, ele viu, e diz o texto sagrado, e, creu, e disse, verdadeiramente, ele ressuscitou. E por que que ele viu e creu? Você sabia? Os judeus, quando faziam uma pessoa, ou sepultavam uma pessoa, eles enrolavam a pessoa, em um lençol de linha, ou vários, e eles derramavam, mais de 15 quilos, uns até 30 quilos, de um ungüento, por cima daquilo, como se fosse uma cola, com perfumes e especiarias, que depois também era colocado. E isso servia o que? Como algo que grudava, era impossível, se não fosse rasgado, aquele tecido, remover. E o que que tinha acontecido? O tecido estava ali, como quioco, abaixado, porque não tinha corpo nenhum, e João, quando olhou para aquela cena, ele vê, e crê, e ele diz, verdadeiramente, Jesus, ressuscitou. Olha o que acontece com esse Jesus, versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto, à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se, e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus, fora posto, um a cabeceira, e outro aos pés, um para cada lado, 13, então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu, que era Jesus, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu pai, e vosso pai, para meu Deus, e vosso Deus, então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava, que ele lhe dissera, estas, coisas, a ressurreição, não é apenas, um fato histórico, que queremos lembrar, a ressurreição, é um fato, que pode mudar a sua vida, como lemos, lá na primeira carta, de Paulo aos Coríntios, se você não acreditar, na ressurreição, os teus pecados, vão ter grande peso, de condenação, no dia em que você, se encontrar com o Senhor, mas se você acreditar, na ressurreição, você está, livre, dos fardos, de uma vida, de pecado, por quê? porque não estamos, dentro de um conceito, que se baseia na morte, estamos dentro de um conceito, que se baseia, na eternidade, a eternidade, não é o padrão da carne, é o padrão do espírito, a eternidade, não é o padrão, do que se definha, a eternidade, é o padrão, do que se renova, a eternidade, não é o padrão, do que se acaba, a eternidade, é o padrão, do que reaviva, você crê, que Jesus ressuscitou, fazes bem, porque se você não crê, ainda repousa, sobre a sua vida, o delito, o pecado, e a condenação, mas se verdadeiramente, Cristo ressuscitou, e você crer nessa verdade, então a sua vida, pode ser renovada, vivificada, abençoada, e aperfeiçoada, para a volta dele, aonde esse corpo de carne, ficará aqui, para que se cumpra, a palavra que diz, tu és pó, e ao pó, retornarás, mas a nossa alma, e o nosso espírito, estarão com o Senhor, e lá no céu, receberemos dele, diz as escrituras, um novo corpo, receberemos, um novo nome, e seremos chamados, para todos sempre, filhos de Deus, baseados, por que? baseados, pela vida, ressuscitada de Jesus, por isso nós, cristãos, que cremos, no poder, da ressurreição, não baseamos a nossa fé, apenas, no sacrifício da morte, porque a morte, destruiu o nosso velho homem, as nossas atitudes da carne, mas a ressurreição, garante para nós, uma vida eterna, como diz Paulo, se acreditarmos apenas, que Jesus, serve para nós, nesta vida, somos o que? os mais infelizes, dos homens, Jesus, serve para essa vida, porque ele é eterno, e serve para a vida, que há de vir, porque ele, permanecerá, para todos sempre, sendo o Senhor, tanto de mortos, quanto de vivos, por isso ele é, o Deus, que ressuscitou, dos mortos, ele é o Senhor, da glória, e da vida, celebramos sim, a Páscoa, com muita alegria, com muito júbilo, porque a Páscoa, é verdadeiramente, a pregação, da vida de Cristo, você consegue, crer nisso, se você crer nisso, muita coisa, pode mudar na sua vida, não é acreditar, é crer, não é apenas, saber da história, é senti-la, no seu corpo, e este poder, que ressuscita mortos, agindo no seu corpo, te trará, uma vida, transformada, e vai fazer, como fez, na casa da irmãzinha, que contou para nós, o testemunho, através de uma criança, a vida de Cristo, continua invadindo, as nossas vidas, ele está presente, neste lugar, porque ele vive, ele não é uma força, ele é uma pessoa, e uma pessoa, quer conversar com você, por isso, temos a palavra de Deus, mas ele pode trazer para você, a consciência, dessa presença, de Deus, na sua vida, e isso, faz toda a diferença, celebramos a Páscoa, com muita alegria, e por isso, queremos, neste dia especial, compartilhar da nossa fé, compartilhar dos nossos sentimentos, compartilhar dos nossos desejos, com os pais, das crianças, que nós tanto amamos, que com o coração aberto, estamos sempre envolvidos, neste meio do pepe, mas queremos dizer, paizinho, mãezinha, avô, tio, tia, seja lá quem for, você é muito importante, para Deus, e você, não pode se limitar, a este mundo apenas, existe um mundo sobrenatural, existe um mundo de eternidade, e é este reino, que Deus trouxe para você, através da ressurreição, de Jesus Cristo, é para você, creia, você, não tem apenas, nos dias especiais, do pepe, para vir a esta igreja, se você vir, às quartas-feiras, nós estaremos aqui, nos alegrando, com sua presença, se você vir no domingo, e nós queremos deixar, um convite especial, domingo, às sete e meia da noite, nós vamos estar, celebrando, um culto especial, de Páscoa, com peça, e vamos estar, com muita alegria, felizes, que Jesus ressuscitou, e se você quiser, vir celebrar com a gente, já fica o convite, para você, você é muito bem, recebido, e que se sinta, muito bem, no nosso meio, porque nos alegramos, de falar das coisas, que nos dizem, e que nos apontam, para a eternidade, Jesus Cristo, ressuscitou, isso é um fato, esse fato, faz diferença, na minha vida, e também faz diferença, na sua, amém, abaixo sua cabeça, quero orar com você, eu sei, que você tem, tantas coisas, que passam, pela sua cabeça, e quem sabe, até tantas preocupações, do dia a dia, mas quando você, ouviu essa palavra, da fé e da verdade, a sua mente, foi repousando, e descansando, e o seu espírito, começou a aquecer, com a verdade, é este espírito, que tocou, no seu íntimo, é que você, precisa ouvir, mais da pessoa, do Jesus, Jesus, ele não vem, trazer, apenas, ideias, na nossa cabeça, ele vem, interagir, com o nosso espírito, reavivar, o nosso espírito, e a nossa alma, e dar a nós, a comunhão, com Deus, a que o pecado, destruiu, a morte de Jesus, nos reconcilia, com Deus, e a ressurreição, garante para nós, uma nova vida, não pregamos isso, para você virar um batista, nosso interesse, é que você, usufrua, da vida eterna, ressuscitada, de Cristo, isso não é um discurso, religioso, esse é o discurso, em prol, de uma pessoa, e ela se chama, Jesus Cristo, eu conheço bem, este meu Senhor, relacionar-se com Jesus, é relacionar-se, com um amigo íntimo, é relacionar-se, com alguém especial, ele fala, no teu espírito, e pode guiar, a tua vida, a você, e toda a sua casa, ter uma vida, de santidade, buscando, e sendo orientados, pelo Senhor, você pode responder, aí no seu coração, eu quero muito, essa vida, creia, eu não quero, convidar você, para vir aqui a frente, nem pedir, que você fique em pé, eu quero apenas, que você tenha, um momento, com Deus, e que o seu coração, possa verdadeiramente, buscar o Senhor, assim como Maria Magdalena, os discípulos, viram, creram, e foram embora, mas os seus olhos, não conseguiram, usufruir da presença, do Senhor, mas Maria, ficou ali, e você também, pode dizer Senhor, eu queria tanto, ouvir tua voz, conhecer melhor, se você buscar o Senhor, assim como Maria Magdalena, ficou, mesmo sem discernimento, sem saber, se era Jesus, ou jardineiro, confundindo o Senhor Jesus, com um jardineiro, naquele jardim, quando o Senhor, o chama Maria, ela exclama, Rabone, ela reconhece, a voz do Mestre, se você deseja, Jesus na sua vida, não interessa, quem está perto de você, mas interessa, o que o seu coração, deseja dele, clame a este Jesus, e diga, eu quero, este Senhor, ressuscitado, trazendo, vida eterna, na minha vida, isso pode ser, uma realidade, para você, nessa noite, você pode sair daqui, livre, dos seus pecados, pleno, e conhecedor, da pessoa, de Jesus, ele ressuscitou, ele ressuscitou, e ele ressuscitou, para trazer, vida, sobre a sua vida, você deseja isso, confesse, com seus lábios, que você precisa, desse Jesus, arrependa-se, profundamente, dos seus pecados, porque, ele trará, uma vida, eterna, sobrenatural, sobre a sua vida, vou orar, com todos, clamando, que Deus, traga para nós, grande discernimento, nesse tempo, pai, obrigado, pela obra, maravilhosa, do teu filho, Jesus Cristo, que numa cruz, ensanguentada, pelo seu corpo, e pelo sangue, verteu, verteu, naquela cruz, libertação, sobre o pecado, e sobre todas, as hostes, do inferno, tudo, que era contrário, a nós, foi destruído, naquela cruz, obrigado, pai, porque a morte, de Jesus, é o cumprimento, da sentença, do pecado, cremos, nesta morte, por isso, estamos livres, da sentença, da morte, da condenação, eterna, queremos, ó Deus, te louvar, pela vida, ressuscitada, do teu filho, porque esta vida, nos livrou, da permanência, do pecado, em nós, nos livra, e traz a nós, santidade, porque agora, possuímos, a vida, ressuscitada, de Jesus, porque cremos, que Jesus, ressuscitou, dos mortos, abençoa, Deus, a todos, que ouviram, essa santa palavra, nessa noite, e acende, nos nossos corações, este poder, grandioso, e que nosso andar, falar, seja verdadeiramente, a expressão, da vida, ressuscitada, de Cristo, em nós, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua vida, pelo teu mover, em tudo, louvamos, o teu nome, e te bendizemos, no nome, do Senhor Jesus, oramos, amém.